Muito bem, de volta aqui na nossa TV Ponta Verde com o programa Plantão Alagoas e com essa notícia fantástica, meu amigo, minha amiga, né cá? Tem gente que chegou por aí dizendo que faz qualquer negócio, mas só quem vende mais, eu digo a você, só quem é líder pode garantir o melhor negócio. A Atlântica Motors é líder, viu? Líder em Honda, sabe por quê? Porque vende mais, a Atlântica vende mais porque sempre tem a melhor negociação para você. Ah, mas eu achei isso ali assim, ó, traga, traga a Atlântica Cobre. É, não, mas pode trazer, amigo, que a Atlântica Cobre, mas no outro ali fizeram uma proposta assado. Traga! Pode trazer que a Atlântica Cobre, Cobre qualquer oferta, Cobre tudo, meu amigo. Ah, não sou eu quem estou dizendo não, viu? É palavra do Hugo, é palavra do diretor, meu amigo. Ó, ó, presta bem atenção, é isso aí, rapaz. Ainda tem a seleção Honda, as campeãs do dia, sempre uma para você levar com apenas 300 reais de entrada. Rapaz, e a CG Titã, campeã do Brasil em vendas, 300 reais de entrada. Todos os dias, corre para a número 1, corre para a número 1, viu? Atlântica Motors, eu estou falando da número 1, Atlântica Motors. Olha, o Batista Filho, está lá no Barro do Ouro, para falar de fogos e artifício, está chegando a época. Junho, o mês nordestino de todos, está pintando por aí, e é preciso tomar cuidado com fogos e artifício. Vamos saber onde comprar, como comprar, né? Batista, informações com você, fogos e artifício. Olha o céu. Estamos de volta, sim, agora de forma mais descontraída. O que você está vendo aí, são imagens do nosso Luiz Ochoa, mostrando a avenida Márcio Canuto, sempre movimentada Márcio Canuto, mas a gente não veio aqui para falar de trânsito, não. Mas, descontraidamente, que nós saímos agora do Fórum do Barro do Ouro, cobrindo o julgamento que está acontecendo e que se estenderá até o final da tarde, nós viemos dar uma relaxada aqui, para conhecer o trabalho desse pessoal, que no mês de junho é imprescindível a sua participação. São os vendedores de fogos. Você está vendo aí ao fundo, as barracas já estão sendo montadas. Aqui, ao lado das margens da avenida Márcio Canuto, também colando ali com a Josefa de Melo. Fogos? O que seria o São João se não fossem os fogos? Que graça teria os festejos juninos se não houvessem os fogos, se não tivessem inventado os fogos? É por isso que todo São João, todo mês de junho, esses profissionais são imprescindíveis para animar a festa. Essa que você está vendo aí agora, que você vê aí agora, é a dona Luzinete. Dona Luzinete, a família dela tradicionalmente trabalha com fogos. Ela cresceu de menina até agora, vendo fogos, soltando fogos e vendendo fogos. Dona Luzinete, vem aqui conversar com a gente um pouquinho, por favor. A gente veio mostrar que existe toda uma infraestrutura para montar a barraca. Não é só chegar e montar, não, né? Não, só não. A gente tem que ter ordem do bombeiro. Temos que dar a entrada no bombeiro. Temos que estar todo legalizado para poder dar o procedimento de montar a barraca e depois o bombeiro vem fazer a vistoria para poder a gente colocar os fogos. É por isso que começa cedo, né? É por isso. É, ó, o piso não pode ser terra abatida. Não, a gente tem que ter tudo no cimento. Aí quando está tudo pronto, que a senhora olhar para os quatro cantos do mundo e disser que está tudo montadinho, aí é que chama o bombeiro. Aí a gente chama o bombeiro, ele vem para poder liberar a gente e botar os fogos. A senhora acha que para estar tudo pronto mesmo, quando? Eu acho que começo de junho. Primeira semana de junho. Eu acho que sim, creio que sim. Tá certo. Obrigado, dona Luzinete, por nos receber. É isso, viu, Laro, o que nós queríamos mostrar. Uma curiosidade, né? A montagem das barracas que não é pura e simplesmente uma montagem. É uma infraestrutura. Tem que ter estrutura para dar segurança a você que vem aqui nesse mês de junho, no próximo mês de junho, comprar os fogos para o São João. Um grande abraço para você, Lalo. Olha o trânsito. Outro para você, Batista. Olha lá, vamos lá. As fogos e artifícios, as barracas já sendo montadas. Com essa, eu vou convidar você para beber um cafezinho comigo. Olha, e quem não gosta de tomar um delicioso café, não é verdade? Aquele café que anima o seu dia. O café que reúne os amigos e café que te faz lembrar de grandes e bons momentos. Pois olha, com o café Coringa é exatamente assim. Para trabalhar, para estudar e nas refeições com a família, café Coringa está sempre presente. Com o seu sabor incomparável. Experimente você também os nossos diversos tipos de café. Café Coringa, forte e apaixonante, como o povo nordestino. Oh, maravilha. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o café Coringa é assim, forte e apaixonante, como o povo nordestino. Café Coringa, escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. E moradores da Rua Bovista, lá no bairro do Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo, estão reclamando de uma obra abandonada pela Prefeitura. E aí, causa transtornos para as pessoas. Olha só a situação. Há mais de um mês, a Prefeitura retirou o calçamento da rua para fazer um outro. Mas até agora, nada. Nada. E o nosso repórter de plantão, sabe quem é? É Leandro José. Leandro José, você, repórter de plantão. Olha a situação. Bora ver, na tela. Eu quero dizer a vocês que moram aqui em Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo. Em Rio Largo, a Prefeitura iniciou uma obra aqui, arrancou um calçamento para fazer outro. Está com um mês e meio. E até agora, nada. Mas até aí, tudo bem, o que a gente está fazendo? Começou lá em cima, o que a gente está fazendo? Mas eles trabalham quando querem, na hora que querem. E o Carlos está fazendo esse vídeo, porque eles tiraram água de todo canto. E a rua é tudo. Chegou aqui em frente da casa da gente e colocou. A água está podre. Como você pode ver aí no vídeo. Verde. Pô, de São Fedor, ter risa. Pô, aqui tem criança, aqui tem idoso, tem tudo. Pega aí, o que vocês podem fazer pela gente aí. Tabuleiro do Pinto, Rio Largo. Rua Boa Vista. Mãe de Cristo, que situação, hein? A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Rio Largo. E a Secretaria de Infraestrutura deve se pronunciar em breve. A reportagem completa você pode acompanhar no portal openove.com.br. E você pode também ser um repórter de plantão. Basta mandar a situação aqui através do nosso WhatsApp. Aí você vai fazer efeito, Leandro. Você vai ser o repórter de plantão e vai representar a sua rua, o seu bairro ou a sua cidade. Manda aqui, ó, o vídeo no 98721-485. 98721-485. Esse é o Plantão Zap. E agora, ó, me dê um minuto e daqui a pouco a gente vai falar sobre um drama vivido por pacientes que precisam de médicos oferecidos de graça pelo SUS e são obrigados a recorrer à justiça para conseguir. Gente, estou falando de remédios. Falei médicos, foi? Estou falando de remédios que são oferecidos de graça, tá? A população e depois a população precisa desse medicamento e não consegue, se não entrar na justiça para poder ter esse medicamento. É de lascar, é ou não é? Pois isso está acontecendo e muito aqui na nossa querida Alagoza. E daqui a pouquinho você vai ver essa situação, gente. Situação terrível. Aliás, terrível também deve estar aí a situação do seu sofá, não é não, dona Maria? Ixi, está todo rasgado, não consegue receber ninguém. E aí, que aquele guarda-roupa, eu vou te contar, a porta caindo, está tudo ruim. Lá na cozinha, cadeira faltando o assento, a mesa sem tampo. Deixa eu te falar uma coisa. A boa notícia é que lá na Casa Teles Magazine, a senhora pode reformar completamente os móveis da sua casa, porque lá tem uma promoção melhor do que a outra. Vamos ver? Neste dia das mães, a Casa Teles Magazine vai arrebentar do preço. O que você compraria por um real? Na Casa Teles você compra muito. Compra roupeiro seis portas com espelho, apenas dez vezes de setenta e nove reais. E com mais um real, você compra esse criado mudo. Compre essa linda mesa de jantar, seis cadeiras, lançamento, dez vezes de cento e oitenta e nove reais. E com mais um real, você compra esse aparador. Armário de aço Itatiaia, dez vezes de cento e trinta e oito reais. Com mais um real, leva essa linda fruteira. Casa Teles Magazine, o menor preço garantido. Centro Feirinha do Tabuleiro e Clima Bom. Pois é, centro Feirinha do Tabuleiro e Clima Bom, o menor preço garantido. Casa Teles Magazine. Aí sim, você dá um jeito na sua casa, viu? Olha, já se tornou uma triste rotina aqui em Alagoas. Pacientes que precisam de remédios, oferecidos de graça pelo SUS, são obrigados a recorrer à justiça para conseguir um medicamento. Olha que terrível. E diariamente, a Defensoria Pública recebe dezenas de casos, como o de Dona Maria das Neves, que necessita de insulina para combater a diabetes. Na tela do plantão, vamos ver. Média, o núcleo de saúde da Defensoria Pública atende por dia 100 pessoas. Muitas delas em busca de medicamentos, que deveriam ter sido ofertados pelo Estado ou município, e não foram. Ontem, nós tivemos, só de medicamentos não fornecidos, 12 casos. Entre os 100 que eu atendi, mais de 10% foi em busca de medicamento. A falta de insulina Lantus e dos medicamentos Onglisa e Forxiga fizeram Dona Maria das Neves, que tem diabetes, judicializar dois processos na Defensoria Pública. Um contra o Estado, para receber a insulina, o outro contra o município, para ter acesso aos demais medicamentos. As decisões judiciais foram favoráveis à paciente, mas até hoje, pouco ela conseguiu. E a peregrinação em busca do direito à saúde continua. Me deram ano passado o dinheiro para comprar o medicamento, já está com mais de ano. E esse ano me deram 470, só foi quatro caixas de medicamento. E as insulina eu dei entrada faz tempo, não pego nenhuma. A idosa também teme pela filha, que assim como ela, tem diabetes e precisa das medicações. Sem ter acesso aos medicamentos e não podendo ficar sem eles, a idosa faz dívidas para comprar por conta própria. Eu estou pagando no cartão. A sua filha também precisa, né, Daísio? Minha filha é pior do que eu, toma 7 insulina e não tem. Hoje, novamente, Maria das Neves esteve na Defensoria Pública, para saber do encaminhamento do processo e pedir o ressarcimento dos gastos com as medicações. Ela esteve aqui no final de abril, relatou isso. A defensora já informou ao juiz, já pediu o bloqueio dos valores e pediu o ressarcimento, porque me parece que ela comprou, né, com o dinheiro dela, já que não tinha havido. E agora a gente está esperando o juiz decidir. Nossa equipe de reportagem procurou as secretarias de saúde do estado e também do município. Ambas preferiram se posicionar apenas através de nota. A CESAL informou que o processo licitatório para aquisição da insulina Lantus já foi concluído e que a entrega deverá ocorrer num prazo de 30 dias. Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que os medicamentos Onglisa e Forxiga não fazem parte da oferta do município e que, portanto, o paciente deverá procurar a Defensoria Pública, que irá avaliar se o fornecimento é de responsabilidade do estado ou do próprio município. Que triste realidade é essa, hein? Infelizmente. Bom, vou mudar de assunto a atenção para esse recado que eu tenho para você. Essa, viu, é a sua oportunidade para se preparar para o mercado de trabalho com educação de qualidade numa das maiores instituições do país. Na Unip, você aprende com os melhores professores e conta com uma infraestrutura completa. E tudo isso, imagina, pagando a partir de apenas R$ 169,00 por mês. É isso mesmo que você ouviu, a partir de R$ 169,00 mensais. Gente, é a melhor relação custo-benefício do mercado. A inscrição para o vestibular da Unip é grátis e você paga somente R$ 50,00 a matrícula. R$ 50,00 na matrícula. Gente, não perca mais tempo, não. Comece agora a investir no seu futuro. É só ligar 0800-725-0045 ou acessar aquivocepode.com.br. Na Unip, você pode. É hora de saber sabe o quê? Vem para aqui, Magi, um minutinho. Manda aquela moreninha meter sebo nas canelas. E que ela metam um sebo nas canelas. Porque agora eu vou te contar um negócio. É hora de saber os destaques do portal op9.com.br. O Portal do Nordeste. Fabiana Almeida, querida, boa tarde. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos. Lauro, a gente vai começar com um destaque que o Pontão Alagoas mostrou rapidinho. É que cerca de 40 alagoanos foram encontrados abandonados em uma rodoviária após denunciarem as péssimas condições de trabalho em uma fazenda no extremo sul, lá da Bahia. Tudo para eles era precário. Alojamentos, refeições, falta de equipamento de proteção. E para piorar a situação, os trabalhadores estavam sem dinheiro para comprar as passagens e retornar para Alagoas. Agora o nosso outro destaque é que uma viagem histórica de quatro pescadores, realizada entre Massenhó e Rio de Janeiro, lá em 1922, vai render uma homenagem a eles. Olha que legal, Lauro. Será construído um monumento em formato de jangada. A obra deverá ser entregue em agosto deste ano, lá na Orla da Ponta Verde. Essas e outras notícias você acompanha no portal openlove.com.br. Lauro, é com você. Ô Fabi, que bacana, hein? Muito legal a jangada lá na praia de Ponta Verde, em homenagem a esses bravos pescadores. Muito legal. Olha, daqui a pouco a gente fala sobre uma decisão importante do Hospital Elvio Alto, que é o primeiro em Alagoas a permitir que pacientes se internem em alas de acordo com a identidade de gênero. Daqui a pouquinho você acompanha isso comigo, porque agora eu quero falar de uma atitude inédita em Massenhó. A Prefeitura contrata cooperativas para fazer a coleta seletiva. Daí é o meio ambiente gerando emprego e renda para centenas de pessoas. Oi, eu sou o Davi Maia. Hoje a gente está aqui para contar como foi montado o sistema de coleta seletiva de Massenhó, que além de ser pioneiro, é uma referência nacional. A Prefeitura contratou as cooperativas já existentes, como esta aqui, a Copilu, em Jacarecica, para fazer a coleta seletiva. Ou seja, as cooperativas recebem para fazer a coleta seletiva na sua casa e depois ainda tem lucro com a venda dos materiais. Você se cadastra e vai receber a visita das cooperativas aí na sua casa ou no seu condomínio. Essa aqui é a Mayara, uma das cooperadas aqui da Copilu. Mayara, o que foi que mudou na vida da cooperativa depois da contratação? O trabalhador aumentou, a renda aumentou, o pagamento do NSS, que agora a gente tem que não tinha. E a solução de vida de todos os trabalhadores aqui também, né? Viu aí? É geração de emprego e renda, valorização da mão de obra cooperada. E quem ganha é o meio ambiente. Quer saber se o seu bairro faz parte? Ligue para 0800-082-2600 e faça você a sua parte. O Hospital Elvio Alto é o primeiro em Alagoas a permitir que pacientes se internem em alas de acordo com a identidade de gênero. Para o Grupo Gay de Alagoas, esse é mais um passo para que as pessoas sejam respeitadas, independente da orientação sexual. O Watson Correia, na tela do plantão, com as informações. Watson! As discussões a respeito do tema tiveram início ano passado, quando uma usuária que não se identificava com o sexo biológico, pediu para mudar de enfermaria. É uma provocação de uma usuária com a identidade de gênero feminino, no entanto, a identidade que difere do seu sexo biológico. E essa usuária pediu para ser alocada numa enfermaria feminina, que é como ela se reconhece e como ela se apresenta socialmente. Então, a partir daí, a gente viu a necessidade de trabalhar institucionalmente o debate mais aprofundado sobre o tema. Em atenção à Política Nacional de Saúde Integral LGBT do Ministério da Saúde, o hospital decidiu ir além. Uma portaria interna que regulamenta que travestis, transexuais e transgêneros possam escolher uma enfermaria de acordo com a identidade de gênero foi criada este mês neste Hospital Público de Alagoas. O Hospital Elvio Alto é especializado em doenças infecciosas. A portaria só é válida para cá. A gente viu que a portaria era necessária para instrumentalizar, para munir os nossos servidores de como deve ser feito esse procedimento. O presidente do Grupo Gay de Alagoas acredita que essa ação possa servir de alerta para outros hospitais de Alagoas. Eu espero que os demais hospitais do Estado, as demais unidades de saúde administradas pelo município da cidade de Maceió e dos outros municípios do Estado de Alagoas, eles venham também aderir e venham reconhecer a identidade de gênero dessas travestis, dessas transexuais. Para a coordenadora do Núcleo de Unidades Assistenciais do Hospital, até o momento, não existiu preconceito e discriminação por parte dos outros pacientes internados. Às vezes a gente passa por essa situação porque a gente mistura um pouco a questão da orientação sexual com a identidade de gênero. E aqui não é o caso. A gente quer respeitar a identidade de gênero, independente do sexo biológico. Profissionais, a exemplo das pessoas que estão na administração do Hospital Elvio Alto, eles têm essa sensibilidade e eu espero que avance. Agora vamos pedir também para que outros profissionais, que outras áreas também, elas venham reconhecer a identidade de gênero. Aplausos, meus parabéns ao Hospital Elvio Alto. E já que o assunto é saúde, preste atenção, meus amigos e minhas amigas, todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto. E o melhor, olha, a melhor opção para você, para você ficar tranquilão, é o plano do Apivida. Sabe por quê? Hoje, o Apivida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, não tem outra não. Cuida de você oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. Lá no Apivida, você ainda conta com cobertura odontológica, com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Quer mais segurança do que isso? Garanta medicina de qualidade pelo melhor custo para toda a sua família. Ligue agora e fale com o atendente. O telefone é 3215-2523. Ó, deixa eu repetir, para dar tempo de você anotar. 3215-2523. 3215-2523. Apivida, o melhor plano de saúde de todo o Norte e Nordeste. Deixa eu ver, Dani, o que é que o povo da minha live está comentando. Aproveita e compartilha aí a nossa fanpage, viu? Mel Moura, um abraço para o meu compadre, Alisson do Morro do Cuscuz, lá no Pontal. Galera do Pontal da Barra, aquele abraço bacana para vocês. Aí o Vulgo Rolador, manda um beijo para o meu sobrinho, Lucas, e outro para a minha mãe, Del. Lá no Denison Menezes. Galera do Denison Menezes, um grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Marli da Silva, minha prima quer se divorciar. Aonde vai ser essa ação social? Marli, esse é para casar. Para divorciar é outra história. Você está entendendo, filha? Diga à sua prima que isso segue, que para separar, o buraco é mais embaixo. Bora, vamos casando o povo. Deixa eu ver aqui a Rafa Santos. Abraço para a galera da Atlântica Motos, de São Miguel dos Campos. Eita, uma boa da Atlântica Motos, lá na querida São Miguel dos Campos. Paulo de Mendonça Júnior, grande, grande, grande. Valeu, Paulão, grande a você, irmão. José Renato, manda um abraço para a minha filha, Agatha. Agatha, beijinho para você, querida. E depois a gente volta a interagir, porque agora eu tenho mais uma informação para vocês. Gente, super promoção de genéricos na farmácia permanente. Leve 3, pague 2. Isso mesmo, viu? O menor preço, tudo em 6, sem juros. 6, sem juros genéricos, com os menores preços e ofertas que só a permanente tem. Veja aí. Roupa íntima, Plenitude Protect Plus, R$ 19,90. Toalha Johnson & Johnson, leve 4, pague 3. A unidade sai por R$ 7,98. Garga Mac 3, sensitive, leve 6, pague 5, R$ 36,90. Frauda Turma da Mônica, tripla mega, R$ 34,90. Medicamentos genéricos, leve 3, pague 2, é muito mais economia. Faça o seu tratamento completo e ainda parcele em 6 pagamentos e sem juros, viu? Farmácia permanente, perto de você. E eu agora vou para perto dele, Rafa Peixe, meu brother. Vamos junto, Marão. E com o Arena, para falar do chocolate de ontem. Ei, rapaz, só o meu filho está feliz.